Olá filhos, estamos aqui com mais um videozinho leve e rápido em que eu vou fazer um teste aqui no Autodesk porque como vocês sabem eu ainda não tenho tanta habilidade aqui com a lusa eletrônica e eu vou falar um pouco pra vocês sobre um conceito básico de economia mas que muita gente só decora e não entende, é uma coisa assim bastante fácil de entender mas a gente vai fazer um passo a passo aqui porque muita gente explica isso como se fosse trivial e realmente é trivial, só que é uma trivialidade que nem todo mundo entende então as pessoas tem um certo vício em matemática de achar que pelas coisas serem muito fáceis pra você explicar por exemplo pra um aluno, você pode pular uma série de etapas e a gente não vai pular primeiro de tudo a gente vai discutir aqui o conceito de derivada e a gente vai pegar basicamente e chegar na regra, provar digamos assim de que a maximização dos lucros de uma firma se dá pela equalização da receita marginal com o custo marginal e a gente vai pegar o conceito mais simplificado de derivada eu não vou falar que derivada é o limite quando delta x tende a zero de f de delta x mais x menos f de x sobre delta x eu não vou chegar nesse ponto, nesse extremo mas vamos pegar aqui que o conceito de derivada ou seja, que a variação ctrl c a derivada de uma função é dy opa que a variação da função em função da variável dependente certo? então por exemplo, quando nós temos aqui a variação da receita que é a receita marginal nós temos a variação da receita pela variação do produto certo? isso aqui é a receita marginal opa, não, vamos deixar vamos deixar, vamos deixar vou deixar aqui dy e aqui vai ser igual ao custo marginal que é a variação do custo pela variação de um insumo tá certo? digamos que o insumo como a gente está falando do curto prazo é o trabalho tá certo? isso daqui vai ser mais ou menos a regra de maximização tá certo? mas como que a gente vai chegar a isso daqui? pelo conceito de derivada primeiro de tudo nós temos uma regra na matemática de que uma função depende muito do do formato dessa função dentro do gráfico né? mas uma função que vai atingir um topo e depois ela vai atingir rendimentos decrescentes como a gente acredita que seja o caso da receita também de acordo com a elasticidade da demanda ela vai ter um vértice uma função pode ter mais de um vértice certo? e esse vértice em cálculo ele vai ter uma inclinação certo? todo vértice tem uma inclinação existe um negócio na matemática chamado de tangente tangente é uma reta que vai tangenciar alguma figura geométrica exatamente no ângulo em que a inclinação daquela figura geométrica está naquele ponto determinado e a tangente é igual à derivada a derivada ela vai da tangente ela vai na inclinação daquele ponto certo? e aqui num ponto de máximo assim como no ponto de mínimo é igual porque você vai ter o vale você vai ter esse vértice aqui em cima esse vértice vai ser o ponto que a inclinação vai estar igual a zero porque ela vai estar reta certo? poderia ser 180 graus ou zero graus mas aqui é o ponto em que a tangente é igual a zero se o vértice é o ponto em que a tangente é igual a zero então a derivada vai ser igual a zero tanto no ponto de máximo quanto no ponto de mínimo correto? muito bem então nós temos o que? primeiro de tudo na microeconomia comumente na microeconomia porque na macro pi é inflação a gente trata lucro como pi para não confundir com L de trabalho de labor certo? então o pi ele vai ser receita menos os custos certo? esse é o lucro a gente não vai fazer a diferenciação aqui de receita líquida de lucro líquido é uma é uma abstração certo? é para a gente compreender conceitualmente a parada certo? então o lucro vai ser receita menos custos de modo que para a gente maximizar os lucros né? a gente vai ter que chegar naquele ponto da tangente que eu expliquei para vocês na qual a derivada do lucro a gente pode chamar aqui de lucro marginal é igual a zero certo? esse é o ponto de lucro máximo é o vértice da função tá? desse modo o lucro marginal vai ser igual a zero e aqui a gente vai ter que a gente vai ter que derivar também essas duas funções que compõem a função lucro certo? porque a gente tem que a gente vai pegar a derivada do lucro então a gente vai ter que derivar também as variáveis que compõem o lucro tá certo? que é o que a gente olhou na definição de derivada né? porque a receita marginal sendo r uma função de y que é o produto a derivada vai ser a variação do r que é a função em função da variação do regressor da variável explicativa que é o produto certo? então neste caso nós vamos ter aqui que o lucro marginal vai ser igual a receita marginal menos custo marginal certo? que é a mesma coisa que dizer dr sobre dy menos dc sobre dl por exemplo no caso do trabalho certo? neste caso a gente sabe que esse lucro marginal é igual a zero certo? é igual a zero de modo que a receita marginal menos custo marginal são ambos iguais a zero certo? quando nós fazemos uma manipulação algébrica isso é um dos primeiros axiomas do Euclides custo esse custo aqui a gente pode somar a ele mesmo mas a gente vai ter que somar do outro lado porque operações iguais feitas a coisas iguais possuem resultados iguais esse é um dos primeiros esse é um dos primeiros axiomas do Euclides ou seja se a gente vir aqui peraí essa é a regra do passa pro lado não dando de sinal tá? esse é o fundamento dessa regra e somar será que eu consigo colocar outra cor? eu não vou colocar outra cor isso é verdade gente aqui eu já tenho uma puta dificuldade de usar a mesa digitalizadora igual a zero que é nada mais também o custo marginal ou seja adicionei o custo marginal dos dois lados tento somar isso daqui vai ser igual a zero certo? e zero mais alguma coisa é alguma coisa é essa coisa que é somada ao zero e o zero não é nada então a receita marginal mais zero menos zero que vai ser a mesma coisa que a receita marginal vai ser igual ao custo marginal mais zero que também vai ser igual ao custo marginal e daí nós temos essa regra na qual você vai derivar a função de receita dependendo do que é aquela função e derivar a função de custo quando a gente faz uma derivada você não precisa fazer necessariamente a derivada pela definição ou seja você pegar o limite a ideia de limite é importante quando você vai estudar cálculo ou vai aplicar cálculo na economia você tem que saber o que é limite antes de fazer uma derivada e tem que saber a definição de derivada mas uma maneira muito simples de derivar uma função opa peraí desculpa uma maneira muito simples de derivar uma função é você deixa eu abrir aqui o autodesk de novo é você simplesmente deixa eu puxar deixa eu ver se consigo puxar um pouco aqui não consigo tem que ter tipo uma mãozinha aqui é que eu não estou acostumado a usar o autodesk eu usava aquele outro lá pretinho mas enfim eu vou apagar aqui mesmo e foda-se tá bom quando você vai derivar uma função existem várias regras relacionadas a derivação de uma função tá tem várias regras e essas regras elas são algumas esses macetes eles vêm da observação de algumas regularidades a regra mais famosa e que é mais utilizada nos exercícios principalmente nesse livrinho aqui eu vou derrubar até em cima aqui pra pegar esse livro que é o Pindic que é um livro que é muito usado pra exercícios da Unpec ele vai fazer um negócio que é chamado Power Rule ou é vulgarmente conhecido no Brasil como regra do tombo que é a regra da potência né quando você tem uma função digamos né em que y essa função é igual a vou pegar uma função super simples e fácil x ao quadrado aliás não só x ao quadrado eu vou pegar 5x ao quadrado pra dar uma facilitada pra vocês entenderem o conceito menos 2x mais digamos 10 certo pra você achar o ponto de máximo vértice dessa função a gente vai derivar de modo que a gente vai ter dy sobre dx certo que é a variação de y sobre a variação de x a regra da potência é o seguinte você vai pegar o expoente dessa potência e você vai multiplicar pelo coeficiente que multiplica o x que no caso é o 5 certo então você vai ter 10 e aqui na potência você vai tirar 1 dessa potência certo então você vai ter x a primeira que é a mesma coisa que x menos aí de novo aqui na regra do tom se não está mostrando o expoente o expoente é 1 então 1 multiplica o 2 dá a mesma coisa 2 e aí você vai tirar o número dessa potência vai ficar x elevado a 0 qualquer número elevado a 0 é 1 2 vezes 1 2 certo então a gente perde aqui o x mais 10 constante não deriva certo porque a derivada é uma variação tá certo então se a derivada é uma variação então esse 10 aqui simplesmente não vai para a derivada mesma coisa quando a gente passa uma derivada para a sua equação primitiva através da integração a gente vai fazer esse procedimento inverso que aqui a gente vai dividir pelo expoente mais 1 a gente vai somar 1 expoente e aqui a mesma coisa com 2 no caso vai colocar um x como a gente vai adicionar um expoente a gente vai chegar na conclusão de que a gente não consegue obter pelo menos pela regra de derivada essa de integração perdão essa constante então geralmente se a gente coloca constante a gente representa por um c por um k e o mais tá certo que aí pode ser tanto positiva quanto negativa mas aqui está por exemplo a derivada certo então a gente vai ter dy sempre lembrando tá a definição porque é sempre o jeito mais safe né vai ser igual ao limite quando dx tende a zero de vamos colocar aqui é f de dx mais x menos f de x sobre dx e lógico assim chegaram comentários no canal recentemente deixa eu só melhorar esse x aqui que está faltando recentemente que a derivada acho que até uma crítica não foi no meu canal foi no discord da trupe que a definição de derivada ela leva a uma indefinição o próprio Marx ele fala é um paradoxo dividir zero por zero aí o valor vira arbitrário né mas isso aqui Marx ele não era tão bom assim em matemática tá tanto nessa questão do cálculo diferencial quanto outras coisas que ele já falou ele não sabe média direito também né ele não compreendeu como que funcionam limites tá por quê o que mais existe em exercícios de limites dentro da matemática é a resolução de indefinições por quê quando você pega um limite né uma das regras do limite um dos axiões do limite é que pra saber no ponto que a função tende que é justamente o limite você pode substituir a variável explicativa pelo valor qual ela tende que no caso aqui é zero porque a tendência entenda é uma aproximação tá a variável realmente ela não está nesse valor ela está se aproximando desse valor infinitesimalmente os dois lados tá a ideia do limite é que ela vai aproximar pelo lado positivo e pelo lado negativo então a gente tem aqui o delta x ele tende a zero então se a gente substituir isso aqui aqui seria zero de modo que isso daqui seria f de x f de x menos f de x é zero e se isso daqui a gente substitui por zero a gente vai ter um zero zero sobre zero zero sobre zero em definição certo agora o que que acontece a gente vai substituir quando a gente tiver as funções propriamente ditas a gente vai substituir isso daqui vai virar f de delta x que você vai substituir pelo valor de delta x e aqui você vai substituir pelo valor de x e aqui você vai substituir por f de x e você vai fazer manipulações algébricas pra sair da indefinição e até mesmo às vezes cancelar esse delta x com delta x de baixo muitas vezes na verdade porque senão você vai ter uma divisão por zero que vai ser um problema da mesma forma então quando a gente fala de limite você não pode chegar e fazer esse tipo de crítica se você não entende como a álgebra funciona certo e a álgebra funciona através da solução dessas indefinições através de regras gerais da álgebra essas manipulações algébricas todas elas estão contempladas tanto produtos notáveis que são muito utilizados para resolver problemas de indefinição dos limites quanto as outras coisas como por exemplo cancelamento e tudo mais elas são previstas pelas regras gerais de funcionamento da álgebra então se você quiser mesmo fazer uma crítica a isso você tem que entender como funciona e no caso a crítica do Marx demonstra desconhecimento de como funcionam limites e resolução de indefinições bom é isso eu não vou falar ainda sobre TMS taxa marginal de substituição e outras coisas eu só queria explicar mesmo de maneira geral como a coisa funciona como que o cálculo diferencial é aplicado na economia e qualquer coisa eu responderei dúvidas nos comentários mas naturalmente faremos exercícios sobre isso isso daqui vai estar na playlist de microeconomia talvez eu coloque entre os primeiros vídeos e é isso forte abraço fiquem todos com Deus e para quem não acredita em Deus estarei orando pela sua conversão e salvação de alma forte abraço e fui bom domingo tchau 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 tchau